Avenida Mutirão, no setor Bueno, cheia de carros e motos, como de costume. Mas neste sábado o cenário vai ser diferente. No trecho entre as avenidas T53 e T55, os veículos vão dar espaço aos foliões. É o pré-carnaval de Goiânia. Cada um dos seis blocos, eles estão em uma concentração, em diversos pontos aqui de Goiânia. E a partir das 18 horas, esses blocos começam a se deslocar aqui para Mutirão. Mas é bom frisar que a partir das 17 horas já teremos atrações aqui na Mutirão, para o público em geral. E aí chegando aqui na Mutirão, teremos a parte dos blocos e a parte do que a gente chama de pipoca, né? Que é o pessoal que não está nos seus blocos, mas que podem participar, podem vir para a festa aqui na Avenida Mutirão. Que a festa é um presente que a Liga dos Blocos está dando para a população de Goiânia. Os blocos são pagos, cada um com seu preço. Mas para curtir a folia, não precisa gastar nada. Na concentração na Avenida Mutirão, todo mundo vai curtir de graça várias atrações musicais regionais. E também, dois grandes nomes do Axé Nacional. Urbao Leves. E Araqueto. O Araqueto, o Araqueto. O evento é apoiado pelo governo de Goiás. A entrega dos abadás acontece nesta quinta-feira, a partir das quatro da tarde. Nós abrimos aqui o Oscar Niemeyer hoje para quem quiser vir buscar o seu abadá, que comprou em um dos bloquinhos, né? São mais de 20 bloquinhos na cidade espalhados, né? Você vai poder vir aqui e vai poder ver um pouco do trabalho do Goiás Social. As costureiras vulneráveis que receberam o curso do Cotec, ganharam crédito social, vão estar aqui customizando gratuitamente o abadá de quem quiser vir trocar aqui. Vêm pessoas de todo o Brasil para esses blocos aqui em Goiânia. Conheço pessoas que estão vindo de São Paulo, Fortaleza, Belo Horizonte e de todo o interior. Então, isso movimenta toda a parte de abadás, restaurantes, hotéis e até as costureiras, elas personalizam os abadás. Então, gera toda a economia local. É uma festa fundamental e já tradicional aqui em Goiânia. O governo do estado também organizou estandes de 20 municípios goianos com atrações para o carnaval. Tem opção para quem quer farrear, opção para quem quer descansar e também opção para quem quer apenas curtir a natureza. O objetivo é fortalecer o turismo regional, fazendo o goiano deixar seus recursos aqui no estado. O investimento previsto para este ano é de 600 milhões de reais. Uma novidade que está sendo lançada é o passaporte goiano, onde o turista vai poder registrar os destinos goianos que visitou. Já vou carimbar o meu com a chapada dos veadeiros. A gente buscou inspiração em outros estados que fazem esse trabalho. Algumas prefeituras já estão adotando o passaporte para que, caso o estabelecimento dele tenha, estivesse participando dessa campanha, vai receber algum desconto nas taxas municipais. Mas o que nós queremos realmente é que o goianiense pegue esse passaporte na Secretaria de Cultura, na Secretaria da Retomada, na Secretaria de Turismo e passeie pelo nosso estado e enche ele com vários carimbinhos e mostre que você conhece o nosso estado.